Olá, bom dia. No Cine Estadual, trabalhadores voltam a se queixar da demora e das longas filas. Nem mesmo o sistema de senhas resolve o problema. A fila é formada por trabalhadores de Imperatriz e demais cidades da região tocantina. Chega cedo aí, vai ser atendido depois de uma hora depois. Tem dois lugares para atender e uma demora dessa aí. Desses trabalhadores chegaram no Cine Estadual por volta das 5 horas da manhã. E até agora não conseguiram sequer pegar uma senha. Muitos deles vieram à procura de emprego e outros dar entrada.